MÚSICA Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos no encontro de carros aqui em São José dos Campos, olha que bacana hein, que local que nós viemos aqui pra gravar pra vocês Aqui o forte mais do encontro é Fusca, mas vamos dar uma olhada por aí e tentar achar coisas diferenciadas Pra mostrar pra vocês, claro, além dos Fuscas, que é o forte aqui do encontro Temos bastante lojas de miniaturas aqui também, né, barracas, enfim, vamos estar dando uma olhada aí, passeando aqui nesse belo encontro Ver aqui o que essa cidade tem de legal para oferecer pra nós aqui do canal Minis.car Esse encontro bacana, nós vamos estar aí olhando os carros Desde já, obrigado a todos pelos novos inscritos, pelos likes, compartilhamentos e comentários Não esqueça aí de dar força pro nosso canal pra tá engajando galera E mais pessoas tá tendo oportunidade de ver esses vídeos Enfim, essas coisas bacanas que o nosso canal oferece, que vocês curtem né Não vamos ser egoístas, vamos ajudar aí a divulgar pra mais pessoas ver É, ter uma oportunidade né galera, de ver coisas legais, coisas boas né É um canal de entretenimento, na qual nós mostramos miniaturas e carros Então, vamos lá, se divertir aí, ver coisas legais e dividir pra galera Tá bom? Conto com o apoio de vocês E bora lá, ver essas máquinas aqui E tentar achar, como é que eu posso falar? Achar coisas raras né, é isso aí Vamos lá, acompanha aí Fui! Fui! Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. É rapaziada, tem bastante fusca aqui no encontrinho. Nossa, tem um lindo Itamar que está mostrando para vocês. Olha que bonito. Eu espero que vocês comentem aí qual o carro que vocês acharam mais bonito aqui do evento. É difícil a escolha. Você viu que bacana ali, galera? Os colegas ali, os senhores, dirigindo variante. Muito legal, né? Meu, enquanto não tem idade, né? Isso que é bacana. É, todas as idades aí, a galera vem em peso. É muito gostoso, é um ambiente muito familiar. Eu particularmente, se eu tivesse um fusca, eu ia ter essas rodas aqui do Porsche. Eu acho muito bacana. Não sei vocês, mas eu gosto bastante dessa roda. Eu acho que fica top no fusca, né? Olha essa aí, amarelinha, hein? Igual o que a gente tem de miniaturas aí da Volkswagen Collection, né? Muito legal, igualzinho a miniatura. Aliás, a miniatura copia o carro, né? Nós somos gratos de poder ver, né? Algo assim, agradeço aí os colecionadores que conservam esses carros, né? Muito bacana isso. Conservando aqui a galera. É muito bacana isso, é muito gratificante ver a galera que conserva o carro, ó. Tem esse Puma aqui, olha que bacana, galera. E aí, olha que bacana, galera. Você viu que bacana, galera, o Puma? Tem um outro carro aqui que eu nem sei qual que é, mas vamos filmar aqui. É top, ó. Diferente. Olha aqui, queria achar carro diferente, achamos. Olha que carro diferente, galera. Bom, parece bastante com o Cobra. Tô achando que é o Cobra, hein? Não sei não. Aparentemente parece que é o Cobra, né? Não sei se vai deixar nesse estilo ou tá reformando, mas eu acho que é o Cobra esse carro aí. Comentem aí que carro que é. Eu tenho um carro aqui muito bacana, que tem da escala 1x64, que é a Kombi da Elma Chips, né? Se não me engano é esse daqui, né? Ela tá com outro nome, né? Mas lembra bastante aquela dos Salgadinhos, né? Não tá contra o nome. Galera, acho que é isso daí. O encontro aqui mesmo é mais dedicado à Fusca. Falar em Fusca, o Ari vai ficar doido. Ari, tem uns Fusca personalizados que eu vou mostrar pra vocês agora. Tem até a Fusca Rosa ali, ó. O Ari gosta de Fusca Rosa. Olha que bacana, galera. Temos um golzinho 1.6 igual a nossa miniatura, ó. Mesma coisa, um golzinho em miniatura, galera. Olha só os Fusquinhas customizados, olha que bacana. Círculo de Fusca! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.